Talvez este seja o monstro mais aterrorizante da mitologia japonesa, Yamata no Orochi. Seu nome traduzido significa literalmente grande serpente de oito cabeças ou serpente-dragão de oito cabeças. Ele realmente parece um dragão devido a maioria de suas representações artísticas se parecer como tal e que serão confirmados na descrição feita no Kojiki. Existem dois livros que relatam as histórias do folclore e mitologia do Japão. Estes livros oficiais são o Kojiki ou Furokotofumi, que foi também apresentado à Imperatriz Jimei em 712, entendido como o registro das coisas antigas. E o outro livro oficial é o Nihongi ou Nihonshoki. Ele é o segundo livro mais antigo contendo as crônicas do Japão, datado em 720, e foi apresentado nessa época à Imperatriz Jensho, que foi a 44ª Imperatriz do Japão na lista tradicional de sucessão. Segundo o Kojiki, Yamata no Orochi é uma serpente-dragão que possui oito cabeças e oito caudas, com um corpo tão grande capaz de cobrir oito vales e oito montanhas. Seu corpo era tão extenso que nele cresciam musgos e cedros japoneses, que a barriga da besta estava coberta de feridas vermelhas e sangrentas, enquanto seus olhos tinham a aparência de lanternas chinesas. Após ser expulso do Takamagahara, intitulado como O Local Onde Os Deuses Nascem, Susanoo, vagando pela terra, chegou à parte superior do rio Ri, na província de Izumor, e viu um par de pauzinhos flutuando rio abaixo. Presumindo que as pessoas viviam rio acima, ele seguiu o rio até que encontrou um casal de idosos e a sua filha, Kushinada Rime. Os três estavam chorando e Susanoo perguntou o que havia de errado. O casal de idosos explicou que a grande serpente-dragão atormentava a região há alguns anos e ninguém fazia nada. Todos submetiam-se aos caprichos de Yamata Norot, que todos os anos exigia que uma donzela fosse sacrificada. O casal já havia perdido sete filhas e agora só restava a caçula, de 16 anos, chamada Kushinada Rime. Susanoo, interessado pela moça, disse ao casal que se eles lhe concedessem a mão em casamento de Kushinada Rime, ele mataria a serpente. Explicou que era um deus. Estava com seus poderes enfraquecidos devido a alguns problemas com sua irmã Materasso no reino celestial, mas que tinha um plano. O casal concordou. Primeiro Susanoo usou sua magia e transformou Kushinada Rime em um pente e o colocou no cabelo. Estratégicamente, instruiu o casal a preparar um saque muito forte. Em seguida, a construir uma cerca com oito portões, um para cada cabeça da fera, e uma plataforma com tanque para poder conter o saque em cada portão. Assim como o casal havia dito, a serpente apareceu. Segundo a lenda, todas as serpentes amam saque, e esta não foi diferente. A serpente gigante mergulhou cada cabeça em um tonel e bebeu a ponto de ficar bêbada e desmaiar. Susanoo, então, saltou para a frente e começou a cortar a serpente em pedaços. O rio-ri logo ficou vermelho com seu sangue, mas ele encontrou algo dentro da serpente. Susanoo, enquanto cortava a serpente em pedaços, encontrou a espada conhecida como Kusanagi no Tsurugi dentro do seu corpo e a ofereceu à sua irmã mais velha, Amaterasu. Esta espada, mais tarde, se tornaria um dos três tesouros imperiais do Japão. Com Kushinada Rime segura e agora como sua noiva, Susanoo procurou na terra de Izumo um lugar para morar. Ele decidiu construir o seu palácio em Suga e jurou proteger sua esposa recém-casada de todo o mal. O nome Orochi é inspirado em diversas obras, games e animes, e sempre associado a algo do mal. No game The King of Fighters, possui uma saga extremamente interessante, intitulada Saga Orochi. Nela, envolve a luta de três famílias, que são as guardiãs dos três tesouros sagrados, capazes de conter Yamata no Orochi. A saga possui diversas intrigas entre vários personagens. Orochi usa de todas as estratégias para voltar à vida e destruir a raça humana. No anime Naruto, Yamata no Orochi também é um jutsu, utilizado pelo personagem Orochi Maru, onde ele invoca uma serpente de oito cabeças. Chegamos ao final de mais uma lenda japonesa. Contamos a história de uma serpente-dragão, tão inspiradora para outras obras. O Japão possui uma mitologia riquíssima, com histórias de tirar o fôlego. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com alguém querido e inscreva-se no canal, para não perder nenhum dos próximos. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.